Oi meninos e meninas, eu vou falar pra vocês como funcionam os moldes prontos que a Máximos Tecidos está vendendo. Eu fiz uma parceria com a Máximos Tecidos, eu faço os moldes, eles imprimem e vendem. Então esses moldes, eles vão vir em tamanho real, eles vão pelo correio, à medida que você compra ele vai ser entregue pra você pelo correio, pelo endereço que você indicar. E eles vão vir num envelope, dentro de um saquinho plástico, dobradinho assim, ele vai vir dobrado em três, depois ele vem dobrado como se fosse uma sanfona, como se fosse uma sanfona. E ele vem em tamanho natural, ele vem todas as partes do molde numa única folha. E vem graduado. A primeira graduação que nós estamos fazendo é do número 38 ao 44. Vou fazer os números maiores também, eu já estou preparando os moldes, semana que vem eu termino de fazer os moldes do vestido, da camisa, calça, saia, social, do tamanho 46 ao 52. E mais tarde eu faço numerações maiores ainda do que essas. Então eu vou de pouco em pouco, né? Até porque eu não tenho, senão eu não daria conta de fazer tudo de uma vez. E não dá pra colocar, como uma pessoa me falou assim, por que que eu não coloquei no mesmo molde a graduação até o 56, como eu ponho no blog? Não tem como, porque quando você faz uma graduação que vai colocar o molde dentro do outro, como essa daqui, do número 36 até o 44, é uma graduação feita de uma forma. Do 46 ao 52, a graduação já muda, o sistema de fazer a graduação muda. Então não dá pra colocar tudo no mesmo padrão, porque daria defeito. Então por isso que a gente faz sempre a graduação de 4 em 4, pra evitar que os moldes maiores fiquem com defeito. Então, ó, vou explicar como vem. Então ele vem um molde dentro do outro, ó, 38, 40, 42 e 44, graduado. Aí você vai falar assim, ah, mas como é que eu vou fazer? Eu vou comprar um molde desse tamanho, eu quero um número 40, aí eu recorto e eu perco os outros? Não, você vai tirar cópia desses moldes, pra você preservar. Lógico que você pode recortar, né, a partir do momento que você comprou o molde é seu. Mas você vai preservar o molde, vai fazer com que ele dure mais, se você for tirando cópia dele, à medida que você for usando. Como é que você vai fazer essa cópia? Você pode, deixa eu pegar uma cadentinha aqui, pode usar três tipos de papel pra tirar cópia. O papel que eu usava muito quando eu tinha confecção, por ser um papel muito barato, é o papel de seda, que é o papel de pipa. Aquele de fazer papagaio em alguns lugares e pipa em outros. Então, papelzinho de pipa, papel de seda. Por quê? Porque ele é transparente. Então, você vai colocar, por exemplo, por cima do molde, ele vai ficar transparente, aí você vem com uma caneta e tira a cópia do molde que você quer, do tamanho que você quer. Essa é uma opção. Um outro papel que você pode usar, que é muito usado, né, que até a maioria das pessoas que eu conheço até gosta mais desse papel, por ele ser, ele não é tão fino quanto o papel de seda. Mas também não é um papel grosso. É o papel manteiga. Ele é mais carinho, mas dá pra você também, né, ele também vai ter o mesmo efeito. Vai ficar transparente. Vai ficar transparente e dá pra você tirar a cópia do molde. Eu, assim, tanto o papel manteiga quanto o papel de seda, você, depois que tira a cópia, você recorta e dá pra você alfinetar no tecido pra cortar. Porque como eles são fininhos e molinhos, dá pra você fazer até as dobras das pences, porque é um papel que ele aceita, dobra com mais facilidade, ele aceita, né, ele é mais maleável, então dá pra alfinetar. Um outro papel que ultimamente eu tenho gostado muito, né, por exemplo, quando eu faço, eu fiz um molde, aí eu quero fazer, eu fiz um só. Eu quero fazer vários iguais, né, vamos supor, eu vou fazer, quando eu fazia pra confecção. Então, por exemplo, tinha confecção que me pedia assim, eu quero quatro moldes tamanho 40, quatro em tamanho 42, tamanho 44 de um vestido, da mesma peça. Então, assim, por exemplo, lógico, se eu tivesse um programa de computador, eu faria e lá imprimia em plotter, mas saía mais barato. Pra mim, como eu fazia só o molde base, eu fazia um papel bom e tirava a cópia do outro em papel vegetal. Porque o papel vegetal, ele tem a mesma espessura do papel sulfite, desse sulfitão, desse sulfite mais grossinho, então ele tem a mesma textura. E ele também é mais firme, então era o molde que durava mais, eu podia fazer essa cópia e entregava pra confecção dessa forma, certo? Então, ó, esse é o papel vegetal, que ele dura mais, por ser o papel mais firme. Pronto, né? Até pra escrever, ele é um papel melhor pra você escrever do que os outros dois, mais fácil de escrever. Dá pra você também tirar cópia com carretilha, que é um processo muito antigo, que se usava, né, nossa, na década de 70, muita gente usava carretilha pra marcar costura, né, ao invés de usar o giz de alfaiade. A carretilha tem um problema, porque ela vai furando o molde, e com o passar do tempo, ele vai cortando e volta, mas é uma opção. Mas aí, quando você for tirar o molde com carretilha, você coloca um lençol, uma toalha bem lisinha de um tecido tipo tricoline, né, por cima de uma mesa, coloca o papel que você quer copiar o molde, e coloca o molde por cima, e com a carretilha você vai acompanhando as curvas. Aí depois você tira o molde, vai ficar aquele monte de pontinho no papel, que depois você recorta. Esse é um método até muito usado antigamente, eu não gosto muito, porque ele vai indo e ele fura o papel, mas é uma opção também, né, pra você tirar cópia do molde. Pode usar também, é, como é que fala? Carbono. Existe um papel carbono que você compra grande, que ele tem assim A2, né, que ele seria um tamanho maior, ou A3, que você pode pôr por baixo, chama carbono amarelo, né, que você põe por baixo, põe o papel, põe o carbono virado pro papel, põe ele por cima, aí você pega uma caneta ou um lápis até sem tinta, né, uma caneta sem tinta, e vai acompanhando os traços, pra não rabiscar o molde, né, com mais força, ele vai copiar também. Então essa é uma outra opção. Tudo depende do material que você tem em casa. Tem pessoas também que copiam usando sacos plásticos, você pega um plástico transparente, coloca por cima e usa aquela canetinha de reto projetor. Põe por cima, aí vai ficar bem transparente mesmo. E recorta e depois corta no plástico e fica com o molde em plástico, o que dura bastante, porque o plástico estraga menos do que o papel. Dá pra você enrolar, então ele vai durar bastante também. Mas tem que ser um plástico mais firminho, se você quer guardar o molde em plástico, tem que ser um plástico mais firminho. Mas também é uma opção, tá? Eu nunca usei não, mesmo porque a caneta reta, né, mas eu já vi muita gente usando e eu sei que é eficiente, porque muitas pessoas gostam desse método, né? Então eu não posso dizer pra vocês se eu gosto ou não, porque eu nunca usei o plástico com a caneta de reto projetor. Mas eu tô falando pra vocês o que as pessoas me contam, o que acham bom, porque o plástico dura mais do que o papel, pode preservar, mais fácil de guardar até do que o papel. Então são essas as opções de vocês usarem o molde por mais tempo, porque é um papel que você dobra e ele vai durar bastante, certo? Outra coisa que vem no molde, as explicações. Vem aqui, por exemplo, vou dar um exemplo desse de camisa feminina. Todos os moldes que eu tô colocando à venda tem margem de costura de um centímetro. Por exemplo, ó, vou ler aqui. Molde com margem de costura de um centímetro em toda a volta e dois centímetros na barra, que é pra você fazer bainha. Então vai tá explicado a margem que tem no molde. Vai tá explicado também que já tem folga de vestibilidade, ou seja, você não precisa colocar centímetros nenhum a mais. Vai tá explicado o tamanho que é e qual tabela que eu tô seguindo. Aqui embaixo, olha, vem a tabelinha que tem aqui, por exemplo, vamos pôr, um 38. Tem o busto, a cintura e o quadril. Então você quer usar um desses moldes, se você não sabe qual tamanho você é, se é 38 ou 40, você pega uma fita métrica, mede o teu busto justinho, mede a tua cintura justinha, mede o teu quadril justinho, né, sem deixar folga, e olha na tabela qual medida que você se encaixa. Aí fica fácil você saber qual é o molde. Tá aqui dentro do próprio molde tem essa explicação. Tem também a explicação de como costurar a camisa. Toda a explicação, como você costura, como costura o colarinho, como você vai fazer o punho, tudo explicadinho aqui. E também tem a metragem do tecido, quantos métodos você vai gastar pra fazer essa camisa, né. Tem aqui também os tipos de tecido que você pode usar, assim, sugestão. Eu sugeri aqui quatro tecidos, mas uma camisa como essa você pode fazer com inúmeros tecidos, né. Por exemplo, essa aqui que eu tô usando é tricoline com elastano, é uma blusinha de tricoline. Mas você pode usar chifon, que é um tecido mole, você pode usar mais macio, mais transparente, você pode usar crepe, é, georgette, você pode usar seda, citim. Então tem uma gama de tecidos. Eu citei só alguns de exemplo, mas tem muito mais. E... o que mais que eu coloquei aqui? Quanto de entretela você vai usar? Aqui eu tô explicando aonde vai a entretela, né, que a entretela é pro punho, é pro colarinho, é pra gola, é pra essa vira. Então tá tudo explicadinho. Então tudo que eu pude explicar e colocar dentro do molde, que cabia dentro do molde, eu coloquei. Tem a manga. Tanto a camisa como o vestido, eu coloquei manga. Olha, aí umas pessoas perguntaram, ah, mas eu queria vestido com manga. Não, eu pus o vestido com manga. Aí eu coloquei no vestido, eu fiz o molde, como se diz, completo. Então eu coloquei a manga, dentro da manga do vestido tem um traço, aonde tá prevendo uma manga curta. Então eu fiz o molde de vestido tubo, aquele clássico com pences, prevendo manga curta e manga longa. Mas você pode fazer sem manga. Então você pode usar esse molde de vestido tubinho pra fazer um vestido sem manga, com manga curta ou manga comprida, certo? Então todos os moldes que eu for fazer daqui pra frente, eu quero fazer o mais completo possível pra você, pra chegar lá na sua casa e você ter a opção de saber como costurar a peça, de saber como cortar, saber como, né, como montar a metragem do tecido. Então, qualquer coisa que estiver faltando, vocês falam pra mim, olha, eu achei que poderia ter isso no molde também. Aí eu vou ver, junto com a Máxima os tecidos, pra ver se cabe pra gente colocar no molde, nos próximos moldes. Então, olha, moldes do tamanho 46 ao 52 vamos estar lançando provavelmente no final desse mês, né, ou talvez no começo do outro, tá? Porque eu tenho que fazer, fazer as escalas direitinho, porque eu quero fazer uma coisa que fique perfeita, que chegue aí na sua casa e que você vai conseguir fazer a peça e que vai ficar bonito, que vai servir, que vai ficar, né, um corte bonito. Então, eu tô caprichando. Então, pra gente caprichar, não dá pra fazer rápido, né? É uma coisa que esse mesmo molde aqui, tanto esse quanto o outro, eu levei uma semana a cada um, pra planejar, pra ver qual tabela que eu ia seguir, pra ver qual corte, se eu ia usar o corte de alfaiataria ou o corte tradicional, né, o corte de costura mais moderno. Então, eu fui pesquisando primeiro, pra depois chegar a um molde que fosse eficiente, certo? E essa parceria que eu estou fazendo com a Maximus, espero que dure bastante tempo, porque a Maximus é uma empresa que já é tradicional em venda de tecidos de qualidade, principalmente tecidos de festa, tecidos, os tecidos que ela vende são tecidos, assim, como se diz, puros, né, você vai encontrar um linho puro, você vai encontrar uma seda pura, você vai encontrar, por exemplo, um crepe de boa qualidade, um cetim italiano, que é um cetim difícil de encontrar. Então, já é uma empresa estabelecida no mercado, que já é a maior da América Latina em venda de tecidos, e eu resolvi fazer esse projeto, faz tempo que eu estava procurando um parceiro, e eu encontrei neles a confiança de que essa parceria vai funcionar. O trabalho deles, que eles fizeram, ficou muito bom, né, a diagramação do molde, porque eu fiz o molde, entreguei feito à mão, né, e eles passaram pro computador pra poder digitalizar. E a precisão foi muito boa, ou seja, esse molde que tá aqui é exatamente como eu desenhei, que tem a mesma medida, o mesmo tamanho do que eu fiz à mão. Então, é um trabalho que eu gostei muito da qualidade, e espero que vocês gostem também. Então, por hoje é só, um abraço a todos e até os próximos vídeos, ok? Tchau, tchau pra vocês, fiquem com Deus!